Música Eu sou René Abdala, diretor aqui do Instituto do Joelho do Agacor e estou aqui à disposição para tentar esclarecer a vocês algumas coisas sobre a corrida, como cuidar do seu joelho e principalmente prevenir lesões nos joelhos durante a corrida. Música Uma vez que você, corredor, tem a necessidade de procurar orientação médica, vários caminhos podem ser tomados. O primeiro deles é achar um diagnóstico, ou seja, descobrir por que a sua perna, o que o seu joelho está doendo. E com o diagnóstico fechado, nós vamos ver aonde nós temos que ir. Ou tratamento conservador, ou seja, em que não se opera, ou que fisioterapia, orientação, orientação inclusive de calçado, uma série de fatores, consegue-se curar essa dor ou eventuais cirurgias quando as lesões forem maiores e mais extensas. Eu fiz a minha primeira prova em 2003 e logo antes eu fiz uma corrida de 10 quilômetros e logo que eu acabei a corrida eu senti o meu joelho. Eu operei o menisco, limpei a cartilagem, o que eu tinha que fazer, me recuperei super bem. A recuperação do joelho foi em torno de um mês, depois mais uns dois meses para eu conseguir minha condição física novamente. O que eu acho a palavra-chave para prevenir é a orientação. Nunca comece ou continue um esporte sem a orientação de algum profissional. Então é super comum nos parques, você tem aquelas pessoas que orientam corrida, aqueles grupos, isso eu acho o ideal. Não pode esquecer o calçado. O calçado antigamente nós achávamos que era uma lenda, mas ele funciona. E não esqueçam, por exemplo, um tênis de corrida, ele funciona por 300 milhas, ou seja, 500 quilômetros. Isso não é muito, se você raciocinar uma pessoa que cura 12 a 15 quilômetros por semana, um tênis tem que ser trocado a cada dois meses e meio. Se eu fosse recomendar alguma coisa para uma pessoa que tem uma lesão no joelho, seria alongamento sempre, sempre. Depois dos treinos, qualquer treino, eu alongo, são 20 minutos alongando. É chato, mas tem que fazer alongamento. Alongamento é muito bom, é super bom. Seria fazer fisioterapia direito, com disciplina, se tiver que fazer todo dia, se tiver que fazer duas vezes por dia. Fazer tudo o que a fisioterapia falar, que é muito importante, musculação é importante. E é o que o médico falar, se ele deixar você competir, compete. Se não, faz para outro ano que sempre tem oportunidade de fazer prova legal. O que nós vemos na prática médica é o medo que eles têm de vir ao médico, ele fala, na hora de correr, você não vai correr mais. E eles não vêm ao médico por causa disso. Isso não é uma verdade. Se vocês forem a um lugar adequado, estejam acostumados a lidar com o atleta, vocês vão ver que durante o tratamento se faz um acordo, se diminui ou o ritmo, se diminui ou a frequência, mas se mantém uma certa corrida para você não perder totalmente o condicionamento, não perder a vontade do esporte, até que consiga voltar totalmente a isso. E quais os próximos objetivos aí no esporte? Então, vai ter a última etapa do Brasileiro, que é junto com a etapa do Paulista. E eu estou bem no ranking, eu ganhei as três etapas que teve até agora, então é quase certeza que eu ganho o campeonato. Se eu ficar em até sexto lugar, eu sou campeão brasileiro, vou ser Hexa. O ano passado escapou no final, na última etapa, mas esse ano eu estou bem confiante. E para o ano que vem, pretendo competir, continuar normal, competindo no Mundial, que esse ano eu fiquei em top 10 do ranking mundial, melhor resultado de um atleta latino-americano. O ano que vem, pretendo continuar competindo e melhor, né? Vamos ver, o nível cada vez aumenta mais, então tem que sempre estar treinando. E continuar fazendo o esporte crescer, divulgando o esporte o mais que eu puder, trabalhando também, dando aula, fazendo o esporte crescer, esse é o meu objetivo. Isso aí. Marreco, parabéns pela tua carreira. Valeu. Eu acho melhor você me ensinar a entrar dentro dessa água, que eu estou derretendo nesse sol. Não, vamos. Hoje está bom mesmo para o EIC, você vê que está lisinha a água, então não tem vento. Hoje é o dia. Vamos ver se eu consigo, então. Eu acho que vai conseguir, sim. Com calma, consegue. Então vamos lá? Vamos. Então tá bom. Bom, esse daqui é o Parque da Climação. Eu mudei para cá, para Vila Mariana, há pouco tempo, né? Eu mudei em maio e aí eu descobri o parque. O legal desse parque é que ele tem uma volta de mil metros. Para um treino longo, eu prefiro a USP ou a rua mesmo, porque fica nessa volta, né? Então eu não indicaria para um treino mais longo. Agora, para fazer educativo, para fazer tiro, ou mesmo para ver o quanto você está fazendo o quilômetro, aqui eu acho o ideal. Ele é inteiro plano, então isso é legal. Ele é muito arborizado. O parque funciona das seis da manhã até as oito da noite, então você tem todos os horários possíveis para treinar. E o legal é que, como ele é muito arborizado, ele tem poucas áreas de sol mesmo, assim. Então é bem gostoso correr aqui. Tem toda a estrutura, banheiro, bebedouro, tem um parquinho para criança, tem um lago maravilhoso no meio, que é bem gostoso, bem tranquilo. Aqui no bairro, na Vila Mariana, é difícil de correr, porque ele é um bairro muito, assim, tem muita subida e muita descida. Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer um treino especial de subida ou descida, eu venho, aqueço aqui no parque e aí eu vou lá para cima. Então tem umas subidas legais para você treinar. Aqui perto do parque tem umas avenidas também, então, por exemplo, eu moro lá em cima, eu desço e aí para chegar no parque tem umas avenidas bem grandes, que são gostosas e planas de treinar. Então, se de repente quiser dar uma variada, sair desse circuito de mil metros, né, se for um treino por tempo, dá para sair do parque e dar uma voltinha aqui, né, pela aclimação. É, o pessoal que corre mesmo vem mais de manhã, depois começa a vir mais as crianças e tal. É um parque bem familiar e bem gostoso. Tá certo. Então, quando você for sair é isso, você vai jogar o peso para trás, dobrar mais a perna da frente um pouco. Dobrar as duas, então. Isso, dobrar as duas um pouco e daí o que você não pode é puxar o cabo para você. Quando você for sair, se você puxa ele para você, você cai para trás, porque o que você tem de apoio é o cabo. Se você quiser, você pode ir na pranchinha de joelho, se você quiser ir para... Pô, eu não posso ser tão ganso assim, né? É, mas às vezes as pessoas começam no joelho e depois vai para o aque. A gente leva as duas pranchas, tenta no aque primeiro, se não der, você vai na joelha para conseguir e depois... Mas eu acredito que você vai conseguir sim. Ó, deixa o cabo mais perto do corpo, aqui mais baixo. Não deixe o corpo ir para frente, quando for é que nem cabo de guerra você vai fazer, você vai ficar para trás. Ele vai bem devagar nessa primeira. Vai, vai. Ó, vai engatar, vai sair bem devagarinho, joga o corpo para trás. Vai, vai, aí! Põe um pouco. Ó, força no braço, mais o braço da frente do que a gente traz. Vai! Segura firme. Segura! Aí! Dobra, dobra a perna. Dobra, dobra. Aí, vai. Segura! Segura! Tá! Fica mais em pé! Tá, tá puxando. Eee! Olha lá! É, é isso aí! Olha, difícil o negócio, mas é gostoso quando consegue um pouco. Só que uma dica, quando for cair, cair mais perto aqui, porque lá tem que nadar muito, né? Olá, eu sou a Renata Banzetto, do restaurante Maracutai. Hoje a gente vai fazer uma entradinha, muito rápida, mas muito gostosa. Todo mundo gosta. É um atum em crosta de gergelim, com mousse de wasabi e lâmina de manga. Aqui a gente tem um pedaço de atum, mais ou menos 180 gramas. Eu só temperei com um salzinho e passei no gergelim branco. Dei uma leve grelhada. A gente fala que ele é selado, que ele vai estar cru dentro. O interior bem escuro e só em volta, fritinho. A gente vai cortar umas lâminas. É bom esperar esfriar um pouco, tá? Pra ele não quebrar. É bom ter uma faca boa também. Aqui eu tenho um pedacinho de folha de bananeira, que dá uma colorida no prato. Vou colocar essas lâminas. Pode ser substituído também por salmão, quem preferir. Mesmo esquema. Só passar um salzinho, passar no gergelim branco e dar uma selada numa frigideira. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo. Aí a gente vai fazer uma... Tipo um moussezinho de wasabi com coco. Tem um pouquinho de leite de coco. Um pouquinho de wasabi. Vai misturar bem pouquinho, porque o wasabi é bem forte. E a ideia é ser uma forma de comer o wasabi mais fraca. Até pra quem não gosta, isso é ideal. A gente vai misturar um pouco. Pôr na geladeira. Depois de mais ou menos alguns minutinhos, ele vai estar assim. O wasabi deixa ele durinho. Esse atum a gente finaliza com um pouco de gelim branco em cima de novo. Cebolinha picadinha. Aqui eu tenho um potinho com shoyu. Wasabi com coco. Quem gostar de fruta na comida e dar um colorido também. Lâmina de manga. Pode intercalar o atum com as lâminas ou pôr do ladinho. Aqui eu tenho umas flores comestíveis. Chama amor perfeito. Não é muito fácil de encontrar, mas às vezes a gente tem no quintal de casa. Então vale a pena pôr no prato pra dar uma colorida. E aqui tá nosso atum. Na verdade não deixa de ser um prato japonês, só que com algumas influências aí. Como o leite de coco, o gergelim e a encrosta. Bem bom pra esse verão. Aleco, depois dessa demonstração de como não fazer, pode mostrar pra gente como é que faz direito? Bom, vamos lá. Vou dar um rolê agora, vamos ver o que dá pra fazer. Então vai lá, boa sorte. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau